Eu vou dormir, chorar... Até segundo! Eu estou falando da tela! Tá rindo do quê? Seu merda! Eu acabei de falar isso, seu sonho do caralho! Por quê? Porque eu vou castrar foguinho, seu bicho! Cê tô a 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 Então você pode morrer! Hehehehe! Um! Ele se passei aí. Um, eu vou far a a a a a a... Vou ficar em boca. E algo que pentei... Ochtémonos deonder. Estilo de나 para sempre. Mas então... Música